A revista Isto É encontrou a digital de Flávio Bolsonaro, o 01, né, o filho responsável pela articulação política da família Bolsonaro, num esquema suspeito de compra de vacinas, né, e já tem um padrão muito bem definido pela CPI, como é que funciona esses esquemas de compra de vacina, né, você abre uma empresa de fachada, um negócio meio meia boca, né, pouco sofisticado, geralmente tem algum ex-militar envolvido ali num dos nomes de administração, num dos nomes como sócio da empresa, você faz essa intermediação ali com o Ministério da Saúde, em conversas informais, em meios mais informais, e utiliza a influência de agentes políticos diretamente ligados ao governo pra fazer com que essas agendas andem. É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, essa denúncia, né, essa descoberta de uma participação inédita do filho 01 do Presidente da República em um esquema suspeito de compra de vacinas pela revista Isto É. Mas não sem antes você, claro, utilizar aquele seu militar laranja preferido de estimação pra clicar no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações, lembrar que dia 12 tem manifestação, dia 12 de setembro tem a maior manifestação contra Jair Bolsonaro da história e ela precisa da sua participação, ela precisa do seu engajamento, a gente conta com a presença de vocês. Muito bem, vamos contar a história do começo, é um emaranhado, mas eu vou tentar esclarecer o máximo possível pra vocês. Muito bem, a negociação começa ali no dia 9 de junho de 2021, às 15h37, quando um advogado e dono de uma pousada em Itacaré, né, na Bahia, esteve o Bruni Rose, ele manda um e-mail pro gabinete do Flávio Bolsonaro solicitando, né, uma reunião entre os representantes do laboratório Vaccinity e o próprio senador, né, ele diz no e-mail que esteve junto com o senador numa festa em Washington, onde foi conversado sobre a vacina, né, da empresa Vaccinity e que tava solicitando uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro e a Vaccinity nos Estados Unidos ainda para hoje ou amanhã ou enquanto estiver nos Estados Unidos. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro estava nos Estados Unidos nessa data, né, coincidente com o e-mail, numa viagem pra tratar sobre 5G, junto com o ministro da comunicação com o Fábio Faria. Então, o sujeito ainda diz no e-mail, né, que é uma oportunidade do governo obter preferência para solicitar reserva de lote de vacina, estabelecendo negociação prioritária com a Vaccinity. Tanto o Fábio Faria como o Flávio Bolsonaro estiveram em Washington, em Nova Iorque, para conhecer essas redes de 5G entre os dias 7 e 10 de junho de 2021. O andamento desse e-mail por parte do Flávio foi quase imediato. No dia seguinte, às 11h30, o gabinete do Flávio Bolsonaro já encaminhou essa mensagem do Estevio para o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Rodrigo Cruz, que tinha assumido o cargo em março no lugar do coronel Elcio Franco, hoje investigado pela CPI da pandemia, pelo esquema de compra, né, de pedido de propina em compra de vacinas. Então, mal o sujeito investigado já tinha sido substituído como secretário-executivo do Ministério da Saúde, já assumiu um novo sujeito que deu andamento a uma empresa, né, completamente nova, sem histórico de negociação de vacinas, mas que havia sido demandada aí pelo próprio gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que deu prioridade para essa mensagem, encaminhou para a secretaria-executiva do Ministério da Saúde. A secretaria-executiva do Ministério, para vocês entenderem, é como se fosse o vice-ministro, né, o imediato do ministro é o secretário-executivo, é quem geralmente é responsável por toda a parte operacional, né, enquanto o ministro é responsável pela parte política, pela parte midiática, né, por articular e decidir, tomar as decisões, as políticas públicas, o secretário-executivo é quem toca o ministério no dia a dia. Então, o senador Flávio Bolsonaro pegou essa mensagem, né, falando que ele tinha se reunido com um sujeito nos Estados Unidos, então, que ele estava seguindo o contato por e-mail, encaminhou para o secretário-executivo do Ministério da Saúde, e o secretário-executivo e o gabinete do senador Flávio Bolsonaro já encaminhou isso diretamente para o secretário-executivo do Ministério da Saúde. E aí, a funcionária Branca de Neves, José Luiz, né, a funcionária do Flávio Bolsonaro, pede para que o Cruz analise o pedido para, aspas, eventual interesse na aquisição da vacina. Ela manda o seguinte, Aí, depois, quando esse tal desse Estevia foi cobrado pela reportagem da Istoé sobre esse e-mail, ele começou a contar uma história meio esquisita. E por quê? Que história esquisita é essa? Diz que tinha se arrependido, né, de ter pedido a intervenção do Flávio Bolsonaro, e disse o seguinte, né, olha, não era o caso também de eu ter tentado acessar um senador que não tem muito a ver, né, tinha que ser por outro caminho. Ele disse que se expressou mal, que não se reuniu pessoalmente com o Flávio Bolsonaro, porque ele nem saía da sua pousada em Itacaré, o que é esquisito, né, porque ele mandou e-mail falando, olha, senador, eu tô te mandando esse e-mail porque a gente já se encontrou pessoalmente em Washington. Aí, para a reportagem da Istoé, ele disse outra coisa, ele disse, olha, eu me expressei mal, na realidade eu não tava nos Estados Unidos, eu tava aqui no Brasil, tava em Itacaré na minha pousada. E essa é uma informação que a reportagem não teve como checar. Mas o sujeito no e-mail diz uma coisa, que encontrou o senador, e depois, quando ele foi cobrado, disse outra coisa. Ele falou, olha, eu me expressei mal, né, eu não quis dizer que eu tive uma reunião com o senador lá. É realmente meio esquisito, né, como você se expressa mal, numa linha tão diferente daquilo de eu estou no Brasil em Itacaré, para, olá, senador, você está falando com quem te encontrou pessoalmente nos Estados Unidos, tem uma pequena, né, diferença daquilo que tá sendo dito, né. Mas ele disse que se expressou mal, que não saiu do Brasil desde 2002, e que na pandemia, nem de Itacaré, ele saiu. E aí ele diz que esses caras recebem muitos e-mails, e que conversam com pessoas a toda hora, e acho que não me expressei muito bem. Tentei criar um e-mail para chamar um pouco de atenção, né. Como é que o sujeito fala no e-mail, que se encontrou pessoalmente com o senador, o gabinete do senador lê aquilo, e manda direto para o secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, peraí, ele estava mentindo quando disse que se encontrou pessoalmente com o senador, mas o gabinete do senador fez questão de despachar muito rapidamente aquele e-mail, e no dia seguinte ia mandar para o secretário executivo do Ministério da Saúde. Um encaminhamento para o secretário executivo do Ministério da Saúde não é uma coisa qualquer. Eu interceder enquanto parlamentar em prol de uma empresa, para mandar esse e-mail, para mandar esse despacho, para mandar o sujeito despachar com o secretário executivo, que é um dos caras mais importantes do Ministério, não é uma coisa que você faria se você já não conhecesse a pessoa antes. Eu não recebo qualquer e-mail lá no meu gabinete e saio repassando para ministro, sem averiguar o mínimo da seriedade da empresa, do histórico de negociação. Isso não acontece, ainda mais quando o sujeito diz que me encontrou. Se vem um assessor e me diz, olha, recebemos um e-mail aqui dizendo que você se encontrou com tal pessoa, o mínimo que o assessor vai me perguntar é, é verdade? Você se encontrou com esse cara? Podemos confirmar? Podemos repassar? Está certa essa informação? O mínimo que o sujeito faz é bater com o parlamentar, para saber se ele se encontrou ou não com a pessoa. Se a pessoa está dizendo no e-mail que encontrou, encontrei com o deputado, encontrei com o senador, etc e tal, o mínimo que você vai fazer, o assessor vai fazer, é confirmar com você antes de encaminhar para qualquer pessoa, ainda mais o secretário executivo do Ministério da Saúde. E aí ele retoma. Eu tentei fazer a apresentação da empresa para um político, que é filho do presidente, que eu tinha conhecimento que estava lá nos Estados Unidos. Aí o imunizante, segundo o site do próprio laboratório, o imunizante produzido por essa empresa, não foi aprovado pela FDA, não foi aprovado pela Agência Sanitária Americana, muito menos na Anvisa no Brasil. Eles deram a entrada no pedido para a Anvisa analisar essa vacina no Brasil, mas a Anvisa sequer caminhou com isso. Além dessa empresa, além dessa Vaccinity, que antes era a COVAX, o advogado, o tal do Estevia, ele tem outros empreendimentos. E aí, segundo a apuração da Isto É, ele ainda atua como diretor operacional da Malug Comércio Limitada. E o que tem de esquisito nessa Malug Comércio Limitada? É uma empresa no Rio de Janeiro, que diz ser especializada na distribuição de equipamentos hospitalares. Ela foi criada em 2014, num bairro no centro da cidade. E a primeira coisa esquisita sobre essa empresa, você vai lá na fachada, não tem nada que sinalize a existência dessa empresa. Mas, até aí, não tem nenhuma irregularidade. Só uma coisa esquisita. Pode ser que a empresa exista sem ter nenhuma fachada, nenhum, né, nada indicando que a empresa exista ali. Muito bem. Outra coisa que chama atenção, e é uma coisa que sempre que tem, e eu acostumado já na comissão de fiscalização, uma das coisas que o Tribunal de Contas leva em consideração na hora de investigar um contrato, é o número de atividades secundárias que a empresa tem. E quanto mais atividades a empresa diz exercer, maior a probabilidade, maior a probabilidade de quando aquela empresa tem um contrato público, ter alguma irregularidade. Porque praticamente todos os escândalos que a gente tem de superfaturamento, principalmente, envolvem uma empresa que tem muitas atividades. Porque ela tem muitas atividades, não porque ela exerce muitas atividades, mas porque ela deixa aberto um campo imenso de possibilidades pra atuar, pra firmar o contrato com a administração pública, naquilo que for mais conveniente pra desviar recurso naquele momento. Esse é um padrão que a gente encontra em contratos de superfaturamento. Geralmente, a empresa tem um rol gigantesco de atividades. Não é uma empresa especializada, fornece determinado produto, e aí firme o contrato pra aquele determinado produto. Mostra que aquele produto é mais competitivo, é mais barato, tem qualidade maior do que os outros. Não. Geralmente é uma empresa que fornece de tudo, e aí, no meio daquele tudo, consegue o contrato público pra alguma das atividades dessa empresa. Estou dizendo isso porque essa empresa do tal Esteve tem várias atividades secundárias. Comércio de... Atividade principal é distribuição de insumo hospitalar. Olha as atividades secundárias. Comércio de imóveis, bolsas, malas, artigos de viagem, até peça pra carro, pra caminhão novo e usado. Então, já é esquisitíssimo que uma empresa de distribuição de equipamentos hospitalar, tenha como atividade secundária vender bolsa, mala, artigo de viagem, e até peça pra carro, caminhão novo e usado. Muito bem. Diz lá o site da tal Malug, da empresa. Olha, fechamos contrato com um dos maiores distribuidores de vacina do mundo, hoje seguimos rigorosamente as condutas pré-definidas pelo Ministério da Saúde dos Fabricantes e Países Compradores, está totalmente amparada pra orientar e promover o processo de aquisição de diversas vacinas pra combater a Covid-19. Só que o que o Esteve falou não é que tem várias vacinas, coisa nenhuma. Diz que tinha uma vacina lá que não tinha autorização da Anvisa pra entrar no Brasil, nem certificação da FDA, e que, no final das contas, a única que aceitava negociar com empresas privadas, prefeituras e governos estaduais, que era a atividade, os interlocutores que essa empresa dele buscava, era a AstraZeneca, né? Que nem a Pfizer, nem a Coronavac aceitavam esse tipo de negociação. Muito bem. Além dele, além do Esteve, figura no corpo diretivo dessa empresa o advogado Ricardo Horácio e o coronel da reserva, Gilberto Gueiros. Gilberto Gueiros ou Gueiros, não sei como é não. Mas esse Gilberto Gueiros é curioso por quê? Porque ele é uma pessoa já conhecida na política fluminense. Ele foi presidente lá da Loterge na gestão do Wilson Witzel e a sua nomeação se deu por uma indicação de Flávio Bolsonaro. Então, um dos sócios, é um coronel da reserva, um dos sócios dessa empresa de distribuição de insumos hospitalares, é uma ex-indicação de Flávio Bolsonaro pra Loterge, que é um órgão do governo do Estado. Vamos lembrar que o Witzel, no início da gestão Bolsonaro, era um aliado do Bolsonaro, era um bolsonarista. E aí o Flávio Bolsonaro fez a indicação desse cargo, fez a indicação desse cargo por meio dos seus aliados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E esse coronel, ele ocupou a gestão da Loterge. E sob a gestão desse coronel, a Loterge doou 450 ambulâncias aos hospitais do Rio de Janeiro. Já é um pouco esquisito um sujeito que tem uma empresa de distribuição de insumos hospitalares, assumiu um cargo de gestão estatal que tem acesso a insumos hospitalares que faz a distribuição desses insumos para os hospitais. Mas, até aí, nada de irregular, apenas de suspeito. Agora, o que a gente tem é o seguinte, para além de ser uma indicação de Flávio Bolsonaro, esse coronel é amigo de infância de Jair Bolsonaro. Foi colega de Jair Bolsonaro na academia militar quando ambos se tornaram paraquedistas. Alguma semelhança com a indicação do Queiroz? Mesma coisa, amigo de longa data de Jair Bolsonaro, foi para a reserva, virou um apaniguado político, recebeu um cargo de Flávio Bolsonaro e operava, no final das contas, para Jair Bolsonaro. Esse coronel, inclusive, esse coronel que ocupou um cargo por indicação de Flávio Bolsonaro, está sócio dessa empresa, dessa maluque. Tem como outro sócio advogado que fez a intermediação dessa vacina que o Flávio Bolsonaro colocou para andar é réu em crimes de fraude em licitação e improbidade administrativa. Essa ação penal, que conta com investigações da Polícia Federal, apura suspeitas em fraude em licitação no Exército no ano de 2008. Então, o sujeito ganhou um cargo a pedido de Flávio Bolsonaro, mesmo sendo investigado por fraude em licitação e improbidade administrativa, foi colega de paraquedismo de Jair Bolsonaro, coincidentemente sócio de uma empresa com a qual Flávio Bolsonaro negociou e intercedeu junto ao Ministério da Saúde para que fizesse venda de vacina. Se eu apresentasse todos esses elementos que foram apresentados aqui pela revista Isto É sobre o filho do Lula, eu não tenho dúvida nenhuma que toda direita bolsonarista estaria ensandecida já colocando o filho do Lula no banco dos réus. E com razão, que com tantos elementos não tem, não tem como uma pessoa minimamente racional não enxergar que Flávio Bolsonaro é um bandido. É um bandido não só no esquema de rachadinha, como no esquema de operação em hospitais do Rio de Janeiro. E aí, você diz o quê? O gado bolsonarista que não acredita nisso até agora. Votei no pai, não votei no filho? Mas peraí, o coronel era amigo de infância do pai, conseguiu um cargo comissionado por indicação do filho porque era amigo do pai. Vai falar o quê? Ah, mas não tem nada a ver, o meu presidente não pode ser investigado por coisa que cometeu antes do mandato. Opa, peraí, isso aqui já é no exercício do mandato. O presidente da república já poderia ser investigado por esse caso. Hoje você tem o vínculo mais forte do filho, mas a investigação avançando pode ir pro presidente da república sem problema nenhum. E aí, qual é a desculpa? O que mais vocês têm pra enxergar que não existe diferença em você roubar com a mão direita ou você roubar com a mão esquerda? Assim, eu não consigo mais entender bolsonarista que defende o Bolsonaro. Ah, pelo menos não estamos na ladroagem do PT, mas estamos na ladroagem do Bolsonaro. E aí, qual é a justificativa que ainda sobe? do barulho. Transcrição e Legendas Pedro Negri